Você sabia que cerca de 60% das empresas no Brasil fecham as portas antes de completar 5 anos? Mas isso não precisa ser o destino do seu negócio. Clique no link abaixo e saiba como o nosso curso pode ajudar a transformar o seu negócio em um sucesso. Aproveite agora mesmo essa oportunidade. Essas são as maiores habilidades para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Vamos pegar assim quem vai lidar com o cliente. Porque você tem, por exemplo, o analista. Como você disse, o cara vai sentar, vai lidar com números, você vai olhar uma empresa, fazer análise top-down, bottom-up, aquele preferir, e vai dar um parecer, olha, para comprar é para vender. Isso às vezes para o time do banco, para o time do fundo. Mas depois você tem, por exemplo, o consultor ou até o agente autônomo vai pegar aquilo e vai falar para o cliente, olha, esse investimento é interessante ou não por conta disso. Na verdade, vamos pegar as diferentes habilidades. O que vocês acham que é mais interessante? Tanto em hard skills quanto soft skills? Eu acho que a principal é a resiliência. Porque captar cliente não é uma coisa fácil. E eu gosto de dividir as profissões do mercado financeiro em três. Eu gosto de dizer que tem um cientista, que é um analista de investimentos, um gestor de fundo de investimentos. É uma pessoa muito estudiosa, centrada, um perfil mais quieto. Ele pode ser mais introspectivo. Mais introspectivo, mais reservado. Tem a pessoa mais comunicativa, que vai ir para uma área mais comercial, vai trabalhar no banco, vai trabalhar como assessor de investimentos. E eu gosto de dizer que o consultor de investimentos, ele é um meio termo, ele é um híbrido. Ele tem um pouco de habilidades comerciais, tem um pouco de habilidades científicas também de estudar. Então, comercial, comunicação é super importante, até mesmo para o analista. A gente pode ver que os analistas que se destacam, por exemplo, o Gui, o Arraes aqui da casa, porque eles são bons cientistas, mas eles são bons em comunicação também. A resiliência, então, ficar na faculdade, estudar, comprovar, passar numa certificação, não é tão fácil assim como parece, por isso que existem as escolas preparatórias. Eu acho que a habilidade é de construir networking. E o networking é uma construção. Muitas pessoas vêm com a restrição Premium Cléber, mas eu não nasci em família rica. Como que eu vou conquistar cliente? Networking, tu constrói. Pode ser ir almoçar fora todo dia num lugar diferente, conversar com o dono do restaurante, conversar com alguém que está por ali, frequentar uma palestra, um evento. O networking pago, inclusive eu vim parar aqui no grupo por networking pago, eu paguei caríssimo num curso para conhecer uma pessoa, para me trazer até aqui. Então, para mim, são as três características essenciais. A resiliência, tempo, habilidades comerciais, comunicativas e também saber construir um bom networking. Perfeito. É, eu acho que é importante lembrar, porque muitas pessoas, ao virarem consultoras, pensam que vão ser grandes analistas de empresas, por exemplo. Ou analista de fundos imobiliários, ou analista de crédito, por aí vai. Só que, na verdade, é muito importante que o consultor tenha skills e conhecimento das soluções financeiras do mercado e de análise de produtos, mas grande parte do trabalho dele vai ser de mostrar para o cliente dele e convencê-lo de que essa elaboração de carteira é mais adequada para o perfil dele. Então, não adianta só você fazer uma baita análise, se você não consegue convencer o seu cliente de que essa análise, esse produto é o melhor para ele. Então, você tem que, muitas vezes, ajudar na educação financeira do cliente, você tem que fazer reuniões de acompanhamento, para o tempo todo acompanhar o mercado, explicar o que está acontecendo, trazer calma. A gente gosta de brincar que o consultor é metade especialista, metade psicólogo. Total. Pode falar, pode falar. É, eu ia falar, pegando aqui, né, um pouco de cada. É. É. É extremamente importante você entender que você vai agir mais como um psicólogo e um terapeuta, praticamente, do que propriamente um analista mesmo. Não que você não tenha, óbvio, você tem que ter as certificações e a análise, não dá para delegar, né? Então, isso você tem que ter sim, mas eu acho que dois pontos que eu considero muito importante e que eu vejo que me ajudaram a sair de uma carteira de zero, né? Porque eu também não tenho, não tenho família rica, não tenho berço de ouro, então foi tudo construído no tijolinho mesmo, mas duas coisas que me ajudaram sempre é estar ao lado do cliente, independente da situação. Então, eu lembro, ano passado, quando teve a invasão, Rússia e Ucrânia, despencou tudo, né? Mundo inteiro, todo mundo desesperado, a carteira agressiva caiu ainda mais, que já vinha de um momento inflacionário, até o conservador começou a sofrer em qualquer lugar e é aquele momento que você, talvez, vá ouvir muitas críticas dos profissionais, dos clientes, mas é aquele momento que você tem que estar do lado do seu cliente. Então, é uma terapia, é ser um psicólogo propriamente. Seu dinheiro está derretendo, mas fica calmo, vai, relaxa, vai dar certo. No fim, tudo vai dar certo. Titanic, todo mundo já assistiu, lembra do violino? Sim. Todo mundo sabendo que ia afundar, mas o violino estava lindo, é mais ou menos isso. A diferença é que no mercado o violino sobrevive, tá? Aí ele põe. É, exatamente, a resiliência. Então, acho que saber que você vai lidar com isso, o psicologia financeira, que vocês já até falaram aqui num podcast, é excelente. E o segundo ponto que eu gosto muito, e eu acho que me ajudou bastante, continua me ajudando, é o aprenda a aprender. Não adianta você fazer só certificações, um MBI ou outro. Eu gosto de estudar, né, tá aí, mas você tem que aprender a aprender sozinho, porque nem tudo você vai conseguir um curso, nem tudo você vai conseguir digerir da forma correta. E o mercado muda o tempo inteiro. Então, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma guerra, a gente tá passando aí pelo FGC, né, de duas instituições, com clientes, com esses produtos em carteira foram produtos distribuídos. E pode ser só o começo. Exato. Essa vez tem uma crise de crédito aí. Uma inflação... Muita gente vai aprender que a renda fixa não é fixa nesse cenário, né, não como eles pensavam. Perfeito. Uma inflação que há 40 anos não era vista em muitas localidades, aqui a gente já tá acostumado, mas mundo... Então, é um momento que você precisa aprender a aprender também, tecnicamente falando. Tanto que o viver de renda é ao vivo, porque as aulas gravadas começaram a ter uma necessidade grande de regravar, né, Bruno? Você grava, seria que tá em dois, né? Outra turma, você gravou há seis meses e o pessoal fala, tá desatualizado. É porque em seis meses saiu de dois pra sete. Exato. Aí o dólar muda, o preço do Bitcoin muda, tudo tá mudando o tempo todo. E por mais que o mercado, a lógica em si, ela permaneça a mesma, principalmente pro iniciante, né, esses preços diferentes fazem com que certas coisas que eram atrativas e outras deixem de ser e outras passem assim.